Opa, tudo bem? Bom, vamos lá, a gente vai continuar aqui a nossa aplicação de microblogging, agora a gente vai fazer com que ao clicar no usuário eu possa ver as mensagens daquele usuário. Então vamos lá, vamos brincar disso aqui. Vou começar criando uma lista de mensagens. Então aqui eu vou fazer assim. Usuários. Mensagens. E o texto da mensagem, aqui a gente vai fazer messages é igual a um array vazio. E eu tenho que fazer com que a pessoa possa clicar no nome do usuário aqui. Então eu vou tirar esse user ID daqui e vou colocar aqui um arroba clique que é igual a loadMessages user ID. E vamos criar um método loadMessages. LoadMessages que recebe um user ID. Ela faz o seguinte, app.messagens é vazio para que a gente começar, né? E aí a gente faz db.collection.users.doc aquele user ID .collection.messages .get .dem Então, dá uma olhada nessa linha aqui, eu sei ela é um pouco verbosa, né? Tem texto pra caramba, mas aqui tá boa parte da mágica do negócio, tá? Então eu tô indo lá no banco de dados buscando a coleção usuários e buscando um usuário específico, aquele em quem o sujeito clicou. Dentro dele tem uma collection Messages, é esse nome mesmo que chama, né? A collection. Messages, isso mesmo, tá vendo? E aí dentro de Messages eu vou pegar todos os documentos. Tá lá. Ok? E aí eu vou pegar os documentos e aqui a gente vai fazer assim. para cada documento, que eu vou chamar de m aqui, a gente vai fazer um push m.data. Ah, lá lá lá. Property or method msgs. Porque, né, eu devo ter posto o message num lugar e msgs no outro. Deixa eu ver o que eu pus lá em cima, msgs. Então, deixa a message só lá no banco de dados. Vou clicar no usuário aqui, vou clicar no outro usuário, clicar de novo no primeiro. Veja. Cada vez que eu clico, eu tô indo lá no servidor e buscando os dados. Legal? Então, eu já posso ver aqui os dados dos meus usuários, né? Ver as mensagens deles e posso escrever no meu próprio microblog. Um detalhe interessante, olha só. Eu vou escrever aqui uma mensagem, vou enviar, minha mensagem foi postada, mas ela não apareceu aqui, tá vendo? Agora, se eu clicar, aí ela aparece. Ok? Eu tenho que ficar clicando. E além disso, dá pra você ver aqui que as mensagens não estão na ordem, né? Viu? Porque elas estão sendo ordenadas por aquele ID randômico lá, né? Aqui. Esse ID aqui, ó. Beleza? Tem mais de um jeito de eu resolver esse problema, ok? Um jeito simples é eu setar o ID aqui como a quantidade de segundos dessa hora, tá? Serviria. A quantidade de segundos aqui está resolvido, vai ser o único, né? E não vou ter problemas. Vai funcionar. Um outro jeito é eu simplesmente dar sorte nos documentos, né? A gente pode vir aqui. E aí É ponto data ou ponto date? Ah tá, app undefined, né? Vamos tirar o let aqui só para facilitar a nossa vida para debugar, é, eu comecei a escrever lá embaixo, tira esse bloco, um objeto timestamp, ele pode ser comparado? Vamos descobrir, né? Ah, ele pode ser comparado, então o nosso problema está resolvido. Então tá lá agora as mensagens, olha aí, em ordem, beleza? Beleza? Funcionando, legal? Olha, no próximo vídeo a gente vai fazer com que a atualização aqui seja automática, tá? Esteja em tempo real. Entrou mensagem nova, você já vai ver a nova mensagem ali embaixo, tá legal? E aí a gente vai fazer com que você veja também a do outro usuário, você tá vendo do outro, ele inclui uma mensagem nova lá, você vê em tempo real aqui, beleza? Isso é uma das coisas mais legais que o Firebase faz, porque, cara, eu já mostrei isso algumas vezes aqui fazendo com Ajax, fazendo com Event Listeners e tal, mas no Firebase já tá pronto, é muito legal ver isso funcionando, tá? Então não perca o próximo vídeo, beleza? Deixa seu comentário aí falando o que você tá achando dessa série, tá legal, tá bom de assistir, que sugestões você tem, que dúvidas você tem, do que você gostaria que a gente falasse aqui no canal, beleza? Valeu! E aí